Se não der bassoca vai empurra Se não der bassoca vai empurra Açaí boca Só dança, 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 dança Se não der bassoca vai empurra Se não der bassoca vai empurra Se não der bassoca vai empurra Açaí Açaí Amor, eu vou te perguntar E tu gosta de açaí Te prepara pra tomar Açaí Transcrição e Legendas Pedro Negri